Agora eu vou mostrar pra vocês Esse umidificador aqui Ó, então Tá ligado Tá saindo o ar Com cheirinho de Laranja Como que eu não vi que era salmão? Mas tá com cara de salmão isso daqui? Eu falei que era frango Peito de frango e não é peito de frango É salmão Vamos colocar de volta lá no freezer Porque é salmão gente, mas é porque eu olhei pela foto Eu não vi nenhum nome Mas como eu não comi quase nada de manhã Até a comida ficar pronta Fazer as batatas e tudo mais Eu vou comer um desse daqui Faz muito tempo que eu não como Quem me acompanha no canal Raiz Vai lembrar, né, eu gosto muito De comer Então eu vou dar nuggets pra ela, assado Não frito Vou assar no forno, vou dar pra ela chicken nuggets Vou colocar aqui, ai tá com um cheiro tão gostoso De laranja O óleo, né, essencial Enquanto isso Eu vou colocar o camarão aqui Porque eu vou fazer polenta Tô com vontade de comer polenta A gente gosta muito de polenta Vou fazer purê de batata Tudo molinho Polenta Não vou fazer arroz porque a gente comeu arroz ontem Ontem à noite Vou deixar o camarão aqui descongelando Ai, essa água tá gelada Conjelando Vou pegar aqui a batata Eu faço depois, ó Guardar pra fazer depois Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí depois a gente come como aperitivo, né Vou colocar aqui e deixar por dez minutos A batata tá de fogo Fogo alto Agora eu vou fazer o camarão aqui dentro Da panela Tá limpa Tá limpa, tá limpa a panela Vou fazer aqui dentro Agora eu vou comer O que eu coloquei Nem tive tempo ainda De comer Esse aqui é de blueberry Vamos lá Tá muito bom Vou lá no quarto Quando eu volto Tá um cheiro tão gostoso de laranja Os nuggets estão prontos Eu deixei aberto porque eu desliguei E as batatas Estão aqui Deixa eu ver como que tá essas batatas Duras Duríssimas Com certeza já descongelou Tem que jogar essas cascas fora Mas eu vou fazer a gente de dormir primeiro Porque Com ela acordada Não vai dar Bom, Javana tá dormindo Tô ali com o monitor Olha, monitorando pra ver se ela Não se mexe Não cai da cama Batata tá pronta Vou agora amassar ela Tirar aquela água O excesso da água Colocar leite Um pouco de manteiga Um pouco de sal Camarão também já descongelou Nugget tá pronto Então vamos fazer isso rápido Antes que ela acorde Acho que nem vai dar tempo Acho que ela vai acordar antes Bom, a primeira coisa que eu vou fazer É tirar esse excesso de água Vou colocar um pouco de leite Manteiga, sal E amassar Tudo olhômetro, tá? Se precisar, coloco mais Onde está, coloco mais Coloco a clica Coloco a clica Cabeça A clica Coloco a clica Arrabe Coloco a clica Coloco a clica Coloco a clica Coloco a clica Também molinha Gente, muito gosta Agora eu vou cortar a cebola Vou cortar a cebola com isso daqui Que é maravilhoso, salva vidas também, da New Chic Vou deixar o link na descrição É, eu tô limpando a casa aqui Eu limpei o meu papo Daniel Eu limpei a pontinha Agora eu tô limpando a sala E eu não entro para a dobra Né, tá Cadê minha mãe, pai? Olha gente, cortou certinho Amo esse negocinho, amo muito, bem prático Vou colocar mais um pouquinho Interessante, né pai? Olha quem acordou Gente, a Gigi não tira 15 minutos de soneca Acordou a menina Vou dar comidinha pra ela, já que ela acordou Oi Gigi acordou, pai Oi Trabalhando Ó, eu coloquei batatinha, purê de batata E os nuggets assado Então eu vou dar pra ela aqui, gente Como ontem ela já comeu arroz Eu não fiz arroz Porque batata e arroz tem tudo carboidrato Né, então Vamos lá Tchau 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 Bom, ela bebeu um half de um pequeno copo Metade E agora eu vou terminar de fazer Só falta camarão, gente Um pouquinho Fazer uma saladinha também E aí tá pronta a janta Que era pra ser almoço, né Mas já é tarde Tipo, cinco horas Agora é janta Deixa eu me deixar essa Essa menina brincar Daddy Are you ready? Pad cake, pad cake E aí Tchau 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 Música Já estou acostumada Agora eu vou equipar aqui, né? Dar uma lavadinha Música Vamos abrir aqui, ó Bem picadinho, bem cortadinho Coloquei uma cebola inteira Mas é óbvio que eu não vou usar essa cebola toda Vou deixar dar uma fritadinha Com alho Porque eu acho que eu vou colocar creme de leite, gente Tô fritando no azeite, tá? Se eu não falei Bom, então aqui tá o camarão, o purê E eu fiz um creme de tomate com cebola Delícia, né? Tipo um purê de tomate Música Bom dia Hoje é outro dia Estamos prontos pra ir pra igreja E agora eu vou escovar os dentes da Gigi Eu esqueci aqui ontem Ontem eu já dei banho nela E esqueci aqui, ó Mas o da Gigi é simples, gente Não tem muito segredo Só Colocar o dedinho E ela tá linda, ó Vou colocar agora uma calcinha que eu esqueci Ela tá com fralda, né? E eu coloco uma calcinha pra segurar a fralda Tcharam! Vamos ver aqui Olha que bonitinha, gente Combinado Ai, que linda Que linda Ai, que linda você, menina Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Uma das nossas vaquinhas tão fora do pasto Todas estão ali Só tem uma Eita Acho que a... Não sei que não tá muito funcionando Só pode São duas Não Bom, o que eu quero mostrar pra vocês O que chegou aqui também Foi essa jaqueta Muito linda Vocês vão me ver usando muito Gente, olha só a cor também Eu gostei porque tem esse acabamento aqui Que é tipo moletom Também você pode tirar se quiser E deixar só No couro sintético Então eu gostei bastante Ela também tem capuz Como eu disse pra vocês Você pode tirar E eu gostei bastante Eu escolhi a cor Tem preta Tem uma cor bege Assim, mais clara E tem essa marrom Que na verdade é mais puxado pro caramelo Ela é muito bonita, não é? E por último Eu acredito que esse daqui seja o último Não sei se vai chegar mais Mas de qualquer forma Eu vou finalizar o vídeo agora Chegou Esse vestidinho aqui pra Gigi Fala se não é a coisa mais linda desse mundo, gente Tô completamente apaixonada É lindo Olha atrás Ele é de zíper Muito bonitinho Então eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça de avaliar com aquele joinha Que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo nos comentários O que você achou Se você gostou Me acompanhe nas redes sociais Principalmente no Instagram E nas outras Que eu vou deixar linkada na descrição do vídeo também Se você é novo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra sempre receber as notificações Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus e tchau